E aí O que eu desejo é boa sorte Para ele e para mim também Ivan, a nós na Fita TV pergunta Qual a estratégia que você vai usar Para dar na cabeça do Marquinho? Vai, diga aí Bom, a estratégia é fazer muita Força na subida, esperar o momento certo E bom, espero que Minhas pernas correspondam Hoje bem e eu Esteja com todos os Motores acesos aqui No meu corpo. Tá certo, boa sorte Marquinho Obrigado hein, obrigado Ivan Que tá pontuando e tá liderando aqui na sua categoria